Exaltar o sol e os montes Yeshua, Mashiach Exaltar o sol e os montes Yeshua, Yeshua, Mashiach Exaltar o sol e os montes Você pode colocar o nome no seu coração essa noite? Ouve, mas isso é real Nós queremos anunciar a tua vida Nós queremos dizer que tu és santo, que tu és lindo Que tu és amado Vem saltando sobre os montes Vem saltando sobre os montes Vem saltando sobre os montes Yeshua, 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 Yeshua Vem saltando sobre os montes E em sua magia Vem saltando sobre os montes 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 Amém. 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 Você pode dar uma pessoa que está no seu rabo. Aleluia. A pessoa que está no seu lado. E agora essa pessoa. Aleluia. Se não vier a descartar a tua noiva. E a tua noiva somos nós. A tua noiva somos nós. Você que quer ser despertado começa a dizer. Eis-me aqui. Comece a orar. Comece a levantar o seu lado de mim. Comece a dizer. Eis-me aqui na tua presença do Senhor. Volte o Senhor. Volte a minha esquerda. Eu quero ser elevado. Eu quero ser resgatado. Eu quero ser elevado. Que sonhe as fronteiras. Que sonhe as fronteiras. Que sonhe as fronteiras. Vamos. Vocês que Foram. Benito. Quatação. Música 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 Ele virá resgatar A tua doida que somos nós Sou eu, é você É a pessoa que está do teu lado andando Chorando Somos nós Que estejamos preparados para a vida dele Que estejamos preparados Para a tua volta Quanto sofrimento, hein? Quanto sofrimento Quanto as lágrimas pelas madrugadas Quanto as lágrimas E o Senhor virá resgatar Quem ia dizer Fim de bendito de meu Pai 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 Avação e avação Fim de bendito de meu Pai Fim de bendito de meu Pai O foro lateral continuamente voltar E não ser E a madeira somos nós Sou eu É você Queve, 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 queve Queve, queve, queve Queve, queve não quer que eu fale Queve, que você quer Queve, queve, exalte Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe.